Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana sem Atlético pra gente, mas semana que não deixa de ser muito importante, né? Teve um inscrito aqui do canal que numa live me perguntou, ué, no que, em que o Atlético pode se apegar pra não ser rebaixado? O Atlético hoje ele tá num caminho eminente de entrar na zona de rebaixamento, e entrando na zona de rebaixamento a gente sabe que esse time vai ter muita dificuldade de sair. Mas o que a gente pode acreditar que vai fazer o Atlético não cair? Eu fiquei pensando muito nisso, né? Eu fiquei refletindo muito sobre aonde o Atlético pode se segurar, o que pode fazer o Atlético ter uma mínima reação, e a única coisa que eu consigo pensar são dois fatos. A volta do Fernandinho, que é difícil, e mesmo assim não vai voltar na sua melhor forma, é natural que não volte na sua melhor forma, e essas semanas de treino. Então, mesmo até agora desacreditando muito do trabalho do Lúcio, mesmo até agora achando o trabalho do Lúcio muito, muito, muito ruim, eu acho que se tem uma maneira do Atlético reagir na temporada, é a partir dessas semanas livres de data FIFA, nessas semanas livres por causa das Copas, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, o Atlético já está eliminado, então vai ter todo meio de semana, e o Atlético vai ter que se preparar para uma sequência muito importante, com confrontos diretos, com jogos-chave para a gente se salvar, mas esse não é o tema principal do vídeo. É até legal quando os fatos ajudam a gente a definir as pautas aqui, e eu quero falar sobre um choque de ordem necessário do Atlético numa noite que a Fanáticos solta uma nota em tom de cobrança em relação à diretoria do Atlético, e eu acho que a Fanáticos tem que fazer esse papel mesmo. Acho que é o momento que as cobranças precisam acontecer, porque eu acho que existem dois pontos, e não naturalmente eles estão separados. Acho que a cobrança da Fanáticos é completamente justa, acho que a cobrança da Fanáticos, na posição que a Fanáticos tem de maior organizada e principal organizada do clube, tem que acontecer, e ao mesmo tempo tem que ter uma mobilização para ter um apoio durante os 90 minutos para ver se esse time consegue dar uma reagida, para ver se o fator arena da baixada volta. Então, acho que a última coisa que a gente deve oferecer hoje para o Atlético e para as pessoas que fizeram o clube chegar nessa situação, seja diretoria, seja elenco, enfim, é deixar esses caras na zona de conforto. Esses caras na zona de conforto a gente viu que não funcionam. Apesar das cobranças ao longo do ano, seja dentro do estádio, fora dela, protesto e tudo mais, para mim fica muito claro que o Atlético, quando a maré está calma, é um time que se acomoda e quando se acomoda não compete como deveria competir. O grande problema é que o Atlético se acostumou a rodar em 60 por hora. Agora o Atlético tem que ir para 100, 120, 180, 200 e ele fica nessa rotação mais baixa. Então, a cobrança é para tentar ver se dá de alguma forma para a gente tirar o Atlético do mundo da lua. A impressão é que o Atlético ainda vive no mundo da lua. O Atlético sabe que ele já está na terra, o Atlético sabe que o risco do rebaixamento é muito grande, o Atlético sabe que da maneira que está não dá para continuar nove jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro e nenhuma perspectiva que vai ganhar. Só que o Atlético não age. O Atlético não age dentro de campo e o Atlético não age fora de campo. Isso que mais me preocupa, porque era o momento de a gente ter um choque de realidade considerável. Era o momento de a gente estar vivenciando uma mudança geral no clube, por exemplo. Assim, eu ficaria completamente satisfeito se alguns jogadores fossem afastados. Eu, por mim, se fosse a diretoria do Atlético, Nicão estaria afastado, Eric estaria afastado, Mastriani estaria afastado, Emerson estaria recebendo chance, Ataíde estaria recebendo chance ao invés do Mastriani, sabe? Eu acho que mexer em peças do elenco, que claramente não estão na rotação que o Atlético precisa, pô, seria fundamental. Eu lembro de algo que aconteceu, talvez numa das maiores salvações que eu já presenciei, que foi aquele Fluminense de 2009, que acabou rebaixando Curitiba no Centenário. O Fluminense, cara, faz uma limpa, tira um bando de medalhão, começa a botar garoto e o time reage. Eu queria ver o Atlético fazendo algo parecido. O Cruzeiro do ano passado com o Paulo Autor fez isso. Mas parece que a falta de fé do Atlético na base é assustadora. Nem no momento mais crítico, onde a gente está vendo esses jogadores mais experientes dando resposta nenhuma, nenhuma, zero, parece que a base vira opção. Então é um sentimento meio... meio assim... mais um sentimento de frustração. Mas eu acho que o primeiro choque de realidade deveria ser esse. A gente entender quem são as peças que quer. A gente entender quem são as peças que estão dispostas a morrer pra deixar o Atlético na primeira divisão. E assim, eu posso listar algumas. Independente se estão bem ou se estão mal, eu vejo, por exemplo, a postura do Esquivel no segundo tempo contra o Botafogo é uma postura que eu considero muito boa. A postura do Gabriel é uma postura que me agrada. querendo ou não, mesmo com tantas falhas, a postura do Canóbio e do Coelho, eu acho que é indiscutível. Mesmo na característica dele, acho que a postura do Zappelli é o que a gente precisa ter. Sempre quando vem do banco, o João, o Julimar, o Diório, são os jogadores que mais estão tentando fazer alguma coisa. porque, assim, Christian, Eric, Mastriani, Nicão, tem outros, o próprio Madson, que é muito limitado ao ponto da gente botar ele nessa lista, Kaique Rocha, são jogadores assim que eu questiono muito, mas muito, 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 o querer desses caras, o querer tirar o Atlético dessa situação. Então eu acho que era necessário. E eu acho que era algo que o torcedor do Atlético ia reagir muito bem. Puta, estão tentando fazer algo diferente. Estão tentando mudar e mexer no brilho dos jogadores. Porque a gente está aqui falando em um Atlético que precisa se salvar, a gente está aqui falando em um Atlético que precisa dar uma resposta, e um Atlético que precisa se salvar, mas faz tudo igual. E a diretoria não se move, e a diretoria não tenta um fato novo. Outro choque de realidade que precisava ter para ontem, cara, promoção de ingresso. Era para nem cobrar ingresso. Assim, para os próximos jogos em casa, não sei nem contra quem são, o Cruzeiro, talvez, pô, era para uma entrada a 5 reais. Então uma mobilização geral na torcida, pô, para empanturrar de gente a lenda abaixada. Próximo jogo, pô, o Cruzeiro entrando ali na Coronel do Cídio, cara, tinha que ter um mar de gente vaiando os caras, pô, sem violência, óbvio, mas para os caras entenderem que eles estão entrando no cenário inóspito, eles estão entrando no cenário hostil. Hoje o Atlético precisa que a arena da baixada seja um cenário hostil para o adversário, e que dentro de campo o Atlético também busque fazer a arena da baixada no cenário hostil. Porque assim, está muito claro que a arena da baixada é muito confortável para quem quer vir jogar, os resultados mostram isso. Eliminações em sequência, Ah, Thiago, mas o Atlético não caiu para o Racing dentro da arena da baixada, mas se você for parar para pensar, em 2023 caiu para o Bolívar, para o Flamengo, e em 2024 caiu para o Vasco. Tudo na arena. Então, assim, a gente precisa que a diretoria se mexa. Mas parece que eles não estão dispostos. O CEO Márcio Lara? O presidente Petralha? A gente precisa de mudança tanto na área do futebol, quanto nessa relação com o torcedor para se juntar para tentar salvar o Atlético. Aí faltando 3, 4 jogos, a gente precisando de 3 vitórias vai acontecer? Já não foi muita coisa errada por falta de planejamento? A gente já está nessa situação, porque a diretoria falhou em todos os pontos possíveis e impossíveis. Aí depois não quer em cobrança. Cobrança tem que acontecer. E eu vou te dizer, eu acho que a cobrança, ela, na maneira que as coisas, elas aconteceram, e da forma que, infelizmente, a situação, ela chegou a um ponto desesperador, as cobranças teriam que ser maiores aos erros da diretoria. Essa diretoria, ela merece cada pingo de cobrança que vem recebendo. Primeiro, para ver se muda. Muda as atitudes, porque a diretoria, infelizmente, a gente sabe que não vai mudar. Mas, quando eu falo diretoria, não é só o Petralha, não. Márcio Lara, Aguinaldo, Rodrigo Gama Monteiro, esses nomes precisam ser falados, e muito. E muito. Porque muita gente dá porrada no Alto Ori, Alto Ori chegou em setembro. Alto Ori chegou agora. A gente não está sofrendo porque a gente errou agora. A gente está sofrendo porque todas essas pessoas que cercam o Petralha se mostraram absurdamente incompetentes para montar o elenco, absurdamente incompetentes para escolher um treinador com o mínimo de ideia, absurdamente competentes para desenvolver um projeto esportivo. Mas não era por menos. Quando o Petralha sai, vira um conselho gestor de quatro nomes. Marcio Lara, diretor financeiro. Rodrigo Gama Monteiro, diretor jurídico. Aí o Aguinaldo, se eu não me engano, presidente do conselho deliberativo. E o Volpato, que é o diretor de patrimônio. Cadê o cara que entende futebol? Cadê o cara que pensa futebol nessa diretoria? Aí o Alto Ori chega agora. Espero que tenha voz. Na primeira grande decisão, o Alto Ori queria a manutenção do varino. que deram voz para ele. Então, assim, parece que as decisões do Atlético, elas são reservadas para um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, óbvio, responde a Mario Chelsea. Responde a Mario Chelsea. Mas o choque de ordem era, era, puta, muito necessário. Muito, muito, muito necessário. Muito necessário. O Atlético precisa mudar para ontem. O Atlético precisa demonstrar que ele quer mudar. antes de mudar, ele precisa demonstrar que quer mudar. Valeu, pessoal. Tamo junto a nós. Tchau.